Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai abrir hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas. Dilma Rousseff está nos Estados Unidos desde domingo. Ontem ela finalizou o discurso de abertura. De Nova Iorque, a repórter Carolina Monteiro tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff passou a segunda-feira reunida com ministros em seu hotel para finalizar o discurso que fará nesta terça-feira na abertura do debate geral da 67ª Assembleia das Nações Unidas. Já à tarde, ela teve um encontro bilateral com o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. De Nova Iorque, Carolina Monteiro. E na agenda da presidenta Dilma Rousseff, desta terça-feira, também está previsto um encontro com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. E a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.